Páscoa, velho da igreja, estamos aqui na base de Jocum Ponta, quero falar um pouquinho para vocês do nosso dia a dia aqui, tá bom? A gente acorda às seis e meia, daí às sete a gente tem uma palavra e oração, depois às oito café da manhã, oito e quinze meditação da palavra, nove horas compartilhamento, nove e quinze a gente está em sala de aula, a gente sai, vamos almoçar meio dia, quando é às duas a gente volta, depois a gente tem aula até às cinco, volta, às sete a gente tem aula de novo, às seis é a janta e a gente sai às dez. Isso é rotina de segunda na sábado, domingo a gente tem evangelismo, tarde, segunda a sexta. A nossa folga é no sábado, quarta-feira depois a noite, é hoje. E está sendo bem legal aqui esse tempo que a gente está aqui, aprendendo bastante, tendo aula o tempo todo, aprendendo mais, conhecendo mais a Deus, para que Ele possa ser conhecido através de cada um. e dizer para vocês, estou com saudade, pedi também aquelas pessoas que quiseram colaborar também com a nossa missão, o desafio já foi lançado, a gente tem a Índia e Chuí para isso, e aqueles irmãos que quiseram colaborar, Daí é só pegar o número da conta, tá bom? O ministro pastor aí, colaborar não importa essa continha, o importante é que vocês colaborem com essa missão, né? Que a gente como missionário aqui, a gente fica interno o tempo todo, não tem como trabalhar, a gente estuda das nove até às dez e meia da noite, tá? E Deus abençoe todos, no momento é isso que eu tenho para dizer para vocês, uma base toda a galera, os pastores aí, e tamo junto, valeu!